Já estamos aqui com Wagner Rodrigues, comandante da Romul GCM, com toda a equipe. Boa tarde a todos vocês, obrigada pela presença. Boa tarde. Porque aí nós temos um assunto estarecedor que nos chocou muito, mais uma vez, maus tratos contra animais. Um homem que foi preso suspeito de amarrar e arrastar um cachorro para morrer. Estamos relembrando o caso recente aí, que aconteceu e que chocou demais os nossos telespectadores, assim como a nós, desse cachorro, mesmo gritando, ele continuou sendo arrastado pelo carro. Mas agora um outro caso, envolvendo um motociclista. Foi isso, comandante Wagner? Pois é, infelizmente, mais um caso. Esse homem de 61 anos já tem uma passagem por maus tratos em 2020. Na ocasião foram cinco animais que estavam sendo maltratados na residência dele. Desta feita, ele pegou um dos cachorros, amarrou na moto e saiu arrastando até uma área de mata. Olha as cenas aí, estamos vendo agora. Isso, essas cenas que nós estamos vendo. As imagens de agora já mostram ele chegando sem o animal. Ele deixou esse animal aí preso numa área rural, sem água e sem comida, a morrer ali, tentar sobreviver à própria sorte. Esse outro animal que a gente vê aí, marrom, estava na residência dele, também muito maltratado. Nós conseguimos resgatar esse cachorro preto, que é o que foi arrastado pela motocicleta. Esse aí é o fio que ele utilizou para fazer esse procedimento. Além disso, encontramos uma arma de fogo também com esse rapaz. Ele foi autuado pelo crime de maus tratos e também pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Isso está à disposição da justiça. Vamos ouvir aí? Nós temos aí a imagem e também temos o áudio da ação aí, antes de vocês entrarem em ação. Vamos ouvir. Esse cachorro foi arrastado pela motocicleta e jogado, a própria sorte, no mato para morrer. Uma das correntes que o outro animal era submetido a ficar amarrado no sol, sem água e sem comida. Os cachorros completamente maltratados mesmo, vítimas de maus tratos. Esse crime foi registrado pela Romu. Agora, como que vocês tomaram conhecimento? Como é que chegou a denúncia para que vocês realizassem a prisão desse indivíduo aí? Olha, esse trabalho é um trabalho em conjunto com a AMA. Então, sem esses agentes aí dessa secretaria tão importante, nós não conseguimos executar, porque os veterinários da AMA é quem podem chegar lá e dar o laudo de maus tratos. E é isso que corrobora para a ação em flagrante na delegacia. Então, qualquer denúncia sobre maltratos de animais pode estar ligando no 161, que é o telefone da AMA, ou ligando direto na Romu, que é o 995749570, que é também o WhatsApp. Nós estaremos averiguando junto com o pessoal da AMA, que tem feito esse excelente trabalho, zelando por esses animais. Mas quem denunciou esse caso, a AMA, me perdoe, não entendi, por quanto tempo durou essa atrocidade? Olha, segundo os vizinhos que foram quem fizeram a denúncia, isso aí já vinha há semanas. E já tinham conhecimento do outro fato, que ele foi preso em 2020. Então, ele foi preso nessa mesma residência, sobre os mesmos termos aí dessa vez, e continuou. Ficou sem os cachorros da outra vez, arrumou outros animais, e agora fez muito pior. Os vizinhos que denunciaram. Os vizinhos que denunciaram. Uma atrocidade dessa, comandante, não tem justificativa alguma. Mas ele se justifica de alguma forma? É curioso, porque como ele já foi até preso na primeira vez, se pensaria aí que ele jamais voltaria a fazer isso, somente chegou animais. Ele disse que pegou esse cachorro preto aí e arrastou-o para amarrar na mata, para ficar lá, porque estava incomodando, sujando a casa, e ele não estava mais aguentando essa barulheira dele. E o outro marrom também totalmente deteriorado, franzino, sem água, sem comida. Então, a justificativa dele foi absurda, porque já tinham sido presos por isso, não tinha nenhum motivo para ter esses cachorros lá, parece que ele tem um certo sadismo, se satisfaz em fazer mal aos animais. Que monstro é esse, viu? Ele capturava esses cachorros na rua e depois levava para casa, era isso? De acordo com ele, ele ganhou esse cachorro de uma pessoa da região, os dois animais. Um, inclusive, até de raça. Nós não sabemos se é veracidade mesmo nesses fatos que ele tenha ganhado esses cachorros, mas, pelo que indica, duvida-se muito, ele é muito conhecido já na região, que alguém daria um cachorro para uma pessoa que já tem esse histórico lá. Todo mundo sabe do histórico dele. Bastante violenta, agressiva, ameaçou os vizinhos que denunciaram, mesmo sem saber, dizendo que quando saísse, mataria esses vizinhos, já tem uma passagem por homicídio. Então, é uma pessoa extremamente violenta, ignorante, e que aí tem que ficar longe dos animais e das pessoas também. É importante denunciar, né? Essas atrocidades têm que ser denunciadas. Por enquanto, comandante da Romul, Wagner Rodrigues, muito obrigada pela entrevista, obrigado também a toda a equipe pela participação aqui conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, nós te agradecemos. Boa tarde, nós te agradecemos.